Programa Sabor e Saúde, Apoio, Empório Galdêncio, Produtos Naturais e Café Delícias do Sítio. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Sabor e Saúde. Nosso episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o abacate. Você sabia que o abacate é muito rico em alguns micronutrientes? Ele tem uma gordura boa em substituição da gordura saturada, não contém o colesterol e nem o sódio. O abacate é uma fruta muito enriquecedora, porém ele é pouco usado pela população. Então a gente pode aproveitar agora que é a época de abacate, a época da safra do abacate, e usufruir das propriedades dele, fazer receitas legais, como a gente vai aprender hoje. Mas tem uma coisinha, no mercado, nas feiras, a gente encontra alguns tipos de abacate. Nós temos aqui dois tipos, o abacate e o avocado. Vamos acompanhar um pouquinho de um BT que a gente preparou, explicando um pouquinho da diferença desses dois. Vamos lá? O avocado, até pouco tempo atrás, não era muito destaque nas feiras e prateleiras dos supermercados. Porém hoje, ele é também bastante apreciado. Apesar de ser bem menor, o avocado possui maior teor em gorduras, menos água, o que torna sua polpa mais consistente. Em relação às vitaminas, ambos são muito ricos em lipossolúveis, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Também possuem proteínas, potássio e gorduras em quantidades bastante parecidas. Lembrando que essas gorduras presentes, tanto no abacate quanto no avocado, são gorduras boas, as monoinsaturadas, que são muito benéficas à saúde. Uma diferença bastante apontada é a utilização no preparo de pratos. Enquanto o abacate é mais utilizado em pratos doces e vitaminas, o avocado fica melhor quando utilizado em pratos salgados, como o guacamole, por exemplo. Só lembrando que o abacate, em comparação a outras frutas, devido à gordura que ele tem, ele é um pouquinho mais calórico. Então a gente tem que usar ele com mais cuidado, né? Mas vamos para a nossa preparação? Então nós vamos utilizar aqui um abacate maduro, três colheres de sopa de cacau em pó, uma colher de sopa de mel, uma colher de sobremesa do óleo de coco, acho que vai dar muito pra ver, mas depois eu mostro pra vocês. E uma colher de café de essência de baunilha, só pra dar um gostinho a mais. Lembrando que o mel, ele pode ser substituído por açúcar, o açúcar demerara, o açúcar de coco, o açúcar que a gente já fez aqui no nosso programa de tâmaras. Também pode ser substituído por adoçantes, xilitol, estévia, ou adoçante que for da sua preferência. Então vamos começar a preparação? Primeiro a gente vai colocar no processador então o abacate e os demais ingredientes. E é só bater, uma preparação super rápida e fica uma delícia. A gente vai colocar no processo. Enquanto a gente termina de bater aqui, vamos acompanhar um pouquinho sobre o cacau, as propriedades dele, pra que ele é legal pra nossa saúde. Vamos lá? O cacau, principal ingrediente do chocolate, está se tornando cada dia mais um dos queridinhos de quem quer ter uma alimentação saudável, por ser rico em flavonoides e antioxidantes. Consumir diariamente uma pequena quantidade de chocolate, principalmente aqueles que possuem maior proporção de cacau, podem trazer muitos benefícios à sua saúde, como melhorar o humor e combater a depressão e ansiedade, por aumentar a produção de serotonina, que é o hormônio do bom humor, prevenir trombose devido à presença de flavonol, combater o colesterol alto e a aterosclerose, por ser rico em antioxidantes, e prevenir o acúmulo de colesterol e formação de placas de ateroma nos vasos sanguíneos, prevenir anemia por ser rico em ferro, reduzir o risco de diabetes, devido aos antioxidantes flavonoides, e por ajudar no combate à resistência à insulina, prevenir problemas como demência e derrames, por melhorar a circulação sanguínea, cognição e memória, reduz a pressão, porque melhora a qualidade dos vasos sanguíneos, ajuda a regular o intestino, porque possui flavonoides e catequinas, que chegam ao intestino grosso, onde podem aumentar a quantidade de bifidobactérias e lactobacilos, que são boas para a saúde, e ajuda a controlar a inflamação, o que pode ser observado através da redução da quantidade de proteína C reativa no sangue. Bom, deu para notar que nessa nossa receita, além do abacate, que é uma fruta muito nutritiva, a gente também tem algumas, algum mais do cacau, né? Agora, depois de batido, tudo prontinho, é só porcionar e levar à geladeira. É legal consumir gelado, para a gente ter mais essa percepção, para ver o gostinho do mousse mesmo. Lembrando que aqui na nossa receita, eu coloquei uma colher de sopa de mel, mas aí fica do paladar, né, de cada um. Se você gosta mais doce, coloca mais, ou também do açúcar, ou os outros adoçantes. Então aí vai mais do paladar da pessoa mesmo, tá? Então a gente vai porcionar, levar na geladeira, e pronto, a nossa receita já está prontinha. É muito rápido, fácil e fica uma delícia. Bom, e está pronta aqui a nossa mousse. A consistência e o sabor dele, fica muito parecido com o mousse tradicional. Então, coloca na geladeira, uns 10, 15 minutinhos, que vai ficar uma delícia, e é uma ótima substituição para uma receitinha mais calórica, né? Que não é muito legal da gente consumir diariamente. Mas é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui, mais uma vez, agregando muito sabor a muita saúde. Até o próximo programa. Programa Sabor e Saúde Apoio Empório Galdêncio Produtos Naturais E Café Delícias do Sítio